A dança não é apenas uma academia de dança, é uma casa com uma grande família. A minha neta dançava na academia e gostava imenso de ver ela dançar. E a miúda começou a puxar por mim para eu começar também a dançar com ela. Eu tinha passado por uma cirurgia à coluna e foi-me colocada prótese da C1 à C8. Passado um ano da cirurgia tive um acidente muito grave que me paralisou os braços e o pescoço. E eu não conseguia mexer nem os braços nem o pescoço. Mas a minha grande força interior, algo que eu gostaria de fazer, que não era o meu corpo, era a minha alma que me pedia, era para ir dançar. Um certo dia esta professora empurrou-me para dentro da academia para eu experimentar. Eu experimentei, eu senti uma energia muito grande, uma energia forte dentro daquela academia. Uma energia de paz, uma energia de amor, uma energia quase transcendental. E já lá há 6 anos. Hoje, eu digo, bendita a hora que eu entrei na academia e a dança. Porque eu estou a dançar flamenco. Eu mexo os braços, eu mexo o pescoço. Eu consigo movimentar. É isso, no meio desta pandemia toda, nós reinventamos. Deixamos estar juntas. Deixamos nos abraçar. Deixamos nos beijar. Continuamos a distribuir alegria. Continuamos a dançar e a fazer espetáculos. E levar o espetáculo à casa de cada um. Teve gente à minha volta que acreditou em mim. Que me motivou. Que me empurrou de uma forma amorosa para eu continuar. A dança, para mim, não é apenas uma arte. Não é apenas um movimento do corpo. A dança, para mim, é a nossa cura. É a cura do nosso físico. É a cura das nossas emoções. É a cura dos nossos traumas. Comecei por admirar a minha neta em palco. Comecei por admirar outras pessoas em palco. Hoje, olho para mim em palco e admiro-me a mim própria.